A palavra-chave de hoje é missão. Em Atos 20, nós podemos encontrar Paulo visitando algumas cidades antes de chegar em Jerusalém, que era o seu destino, onde ele pretendia celebrar com seus irmãos a festa de Pentecostes. Uma dessas cidades em que Paulo fica é a cidade de Mileto, e ele pede que os líderes da igreja de Éfeso estejam lá para o encontrar, pois decide não passar mais tempo na província da Ásia, em virtude da sua pressa para chegar em Jerusalém. Quando eles se encontram, Paulo diz a eles, Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Destifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Podemos ver aqui o quanto Paulo se empenhava em sua missão. Mesmo sendo perseguido, não desanimou e continuou pregando o Evangelho por onde ele passou. Paulo sabia dos riscos que enfrentava, dos riscos que ele estava correndo, mas, mesmo assim, continuou. Ele poderia simplesmente ter parado e achado que já tinha feito o suficiente, mas o seu desejo era servir ao Senhor com todas as suas forças, nem mesmo se importando com a sua própria vida, como diz no versículo 24. Seu objetivo era terminar a corrida e completar o ministério que o próprio Jesus confiou a ele. Mesmo preso, mais tarde, ele escreve aos seus irmãos em Filipe, alegrem-se, mais uma vez lhes digo, alegrem-se. E como nós temos vivido a missão que nos foi dada? Como nós estamos na corrida que nos foi proposta? Que nós possamos seguir firmes, com o exemplo de Paulo, que nós sejamos firmes, persistentes e empenhados na missão que nos foi confiada, independente do local que nós estamos inseridos, independente do momento que nós estamos, que nós possamos cumprir a nossa missão, que nós possamos glorificar o nome do Senhor, levar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, e ensinando que só em Jesus a salvação, só em Jesus a transformação e libertação, e é por ele que nós temos a vida eterna. E nós possamos seguir esse exemplo e viver para a honra e glória do Senhor. Deus os abençoe.